Fala aí, queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Cyberpunk 2077. No vídeo de hoje eu vou testar os implantes dos braços, é uma das mecânicas mais legais do game, vira uma quarta arma, digamos assim, né? A gente pode carregar três armas, então o seu braço, sua modificação vira uma quarta arma, tem bastante alternativa, tem lendárias pelo mundo e eu escolhi um lugar aqui que tem as arminhas roxas, então a gente vai passar por todas elas, tá bom? Mas antes fica o aviso, eu fiz esse teste lá na minha live, na twitch.tv.patif, o link tá sempre por aí, não, o link não tá porque o YouTube é meio foda mas é só você procurar Patif na Twitch, vai lá, porque dia 18 de dezembro tem sorteio de console da nova geração Xbox Series S, certo? E agora a gente tá aqui na frente do medicânico, eu vou mandar um savezão, certo? Porque a gente vai testar todos os braços dele, pra ter comparação, eu tenho dois braços já comigo, eu tenho um braço lança-foguete e um braço monofil, vocês vão ver em breve mas eu não vou usar os meus porque são de qualidades diferentes, o meu de monofil é lendário, porque eu achei, né? Os lendários, acho que pelo que eu vi, só achando, e os braços de tiro que eu tenho é azul então os equipamentos desse medicânico aqui são roxos eu já vou mostrar minha build pra vocês também, a gente vai fazendo a sequência dele aqui então como eu falei, eu tenho um monofil lendário e o meu que eu uso é um azulzinho raro, certo? A gente vai começar na sequência, a gente vai de monofil, depois de lâmina louva-a-deus, braços de gorila e por último o sistema lança-projéteis que é o que eu uso e eu gosto muito, vocês vão entender o porquê, certo? Mas enfim, a gente vai começar de monofil, eu tenho um, se não me engano, eu tenho um pico aqui do lado e que dá pra arrumar umas confusãozinhas e é isso que eu vou fazer então a gente vai pegar aqui a paradinha, deixa eu ver, eu acho que o mais certo é de fato esse aqui, certo? a gente vai de monofil, na verdade nem precisava ser ir direto na treta, né? eu podia só encontrar uns cá aqui, ó, tem uma galerinha aqui, show, aí eles vão ser nossos alvos então, a minha build, antes de eu começar, a minha build é... não é, é personagem, certo? eu tenho 13 de corpo, 14 de reflexos e 8 de inteligência então, o dano deste braço que eu peguei, eu tenho que inventar o cibernética o braço do monofil, esse braço roxinho do monofil dá 246 a 301 de dano mais entre 100 e 124 de bônus físico 2 pontos sequência de velocidade de ataque e 15% de chance de sangramento senhores, esse braço, a vantagem dele é a distância, tá? então os inimigos estão ali, pra eu acertar eles inclusive o primeiro hit eu vou dar subjetivo aqui, mais na maldade ele, ó olha a distância que vai acertando, ó, e vai dando stun neles, tá? qual build que eu acho que funciona o monofil? ó, moleque, aí briguento, é porque eu não luto muito na mão, então quando eu luto ele dá ponto, né? eita, caralho! não deu o poder de destruir é brabo, é brabo, é brabo, é forte, é forte bom, essa foi a força do ataque do monofil depende da sua build, obviamente como vocês viram aqui, a vantagem aqui é a distância então às vezes você tá com um personagem que usa lâminas e aí a funcionalidade pode ser bem legal pode ser bem funcional eu não devia ter vindo aqui e tirar por dentro mas eu acho que eu vou ter que subir aqui eu acho que a parada dele talvez funcione melhor se você, além do monofil, você utilizar, por exemplo, espadas, né? lâminas, é uma build que eu faço vamos fazer o teste juntinhos agora porque o monofil, ele dá uma stunada no inimigo, né? caralho, é mais um andar, sério? mais um andar, minha nossa é aqui tá nóis gente me mata não gente essa treta aqui, não estou vendo ué, tem que procurar algum vidro quebrado pra entrar aqui provavelmente ai, mas agora eu tô full perdido eu só queria achar uns inimiguinhos de jogo ai, não dá de cima ainda dá pra subir mais? eu nem vi se dá pra subir mais ai, que burrinha que fez ué, pensei que era puxi bom ó, peguei ele bem mano, apesar que o monofil sozinho dá uma regaça, hein, mano, ó só atacar oia, mano, só atacar carregado, velho? você é louco porque eu falaria que você até, tipo, pode, sei lá dar um stun no cara com isso aqui, tá ligado? tipo assim, ó e aí você puxa a espada com uma outra stunada e finaliza ele num mono ataque da espada, tá ligado? rompemos o assalto, pra ser tranquilo ah, eu tô com o assalto duplo também depois se vocês erem eu trago um vídeo falando sobre pernas, tá? esse aqui também é bem legal, é um conteúdo que eu acho que vocês vão gostar será que eu vou morrer? não dá, ele não dá pra usar aqui a perna pra amortecer queda tudo bem, a gente queria morrer mesmo eu queria carregar o jogo, voltar lá pro nosso salvamento manual a gente fez o teste do monofil vamos pra próxima ferramenta eu acho que a segunda, se não me engano, era a lâmina louva-a-deus que é uma das mais visualmente legais lembrando que você pode modificar, né? esses braços também a própria lâmina você tem alternativas visuais pra ela eu tô procurando uma lâmina que, mano, brilhe e tal pode eu não usar mas ia ser legal se eu achasse, né? vamos aqui novamente conversar com o médico medicânico a gente vai colocar o braço da lâmina louva-a-deus certo? já colocamos deixa eu ver se é por aqui que eu coloco as modificações eles atacam uma modificação com uma lâmina de dano físico eu posso ainda aumentar a velocidade de ataque olha, eu tenho duas baterias pra aumentar o dano com a lâmina louva-a-deus coisa que eu não vou fazer visualmente a parada é insana, né? é muito cabulosa olha isso e o ataque dela é violento também ela, você tem que estar um pouco mais perto do seu inimigo então a gente vai colar aqui já que chegar com o ataque carregado a finalização é muito pesada porque você joga o cara pra cima, né? é brabíssimo finalizei mais um ai, tô tomando mas a finalização é meio lenta, né? então você tem que estar bem tancão pra pegar isso aqui mas você vê, ó agora eu dei um hit leve e já finalizei o inimigo também a lâmina por si só também ela é bem forte eu não sei por que eu tô do chão, né? é a força do hábito, né? deixa eu jogar então assim, ela é bem forte ela funciona muito bem também mas o negócio é esse você precisa utilizar ela mais de perto, né? então talvez ela seja um combo legal com armas longas e tudo mais, né? pra ela ser bem forte também e visualmente bem bonita também, né? você consegue dar um bom uso pra ela, né? eu já vou olhar as estatísticas dela também pra vocês é foda que como ela tá matando com um hit só eu não tô nem conseguindo ver dano, né? que ela manda nos caras deixa eu dar uma 10 de ataque leve nesse cara aqui, ó ó, mas olha a sequência como é rápida, né, velho? o terceiro hit já deu mil, quer dizer você cola no seu inimigo, velho e regaça ele na lâmina o bagulho é extremamente violento ó e vai pegando em bala, né? é muito nervoso, velho bom, só pra vocês terem uma noção, então só colocar aqui em Cibernest que mostrar ela tem 178 mais 218 entre 178 e 218 de danos de dano com bônus de dano físico com muita velocidade de ataque aí que vem uma grande vantagem muita porcentagem de acerto crítico muito dano de acerto crítico e chance de sangramento a principal diferença, na verdade que vocês vão ver no desenvolvimento do personagem é que Lâmina Louva a Deus você vai upar reflexos enquanto o Monofill é o que você vai upar corpo e bringuento então vão ser as características que mais vão mandar no seu personagem de acordo também com a arma que você escolher então tudo existe tudo existe uma lógica no sentido eu achei uma jaqueta incrível uma puta jaqueta que é a jaqueta de motociclista de trama reforçada punk é Burn Corporate é isso aí, ó que irado fechou deixa eu dar um carregar no jogo aqui aí a gente vai voltar lá pro médico e utilizar mais duas lâminas esse é o personagem ele tem a build física então ele usa espada é... quando a gente pensa nisso talvez talvez, ó analisando desse jeito talvez o Monofill seja melhor pra você que usa uma build melee pra você que dá soco e não pra você que tem espada pra você que vai pro soco o meu soco seria o braço de gorila, né? complicado, né, mano? eu não sei manda sugestão de builds aí pra vocês de acordo com as modificações que eu fui mostrando aí que eu gostaria de ver o que vocês têm de ideia bom a gente vai de braço de gorila já logo de cara mostrar aqui ele vai de 182 a 223 mais bônus de dano físico com 2.5 de velocidade de ataque e 15% de chance de sangramento visualmente esse é o braço que eu acho mais bonito porque ele é assim olha a mão como fica e quando você arromba as coisas ele reage e tal então tipo assim é muito legal é um braço que eu acho muito maneiro e... de novo na questão de estilo, né? mas vamos chegar aqui vamos colar o brinco desses coitados da galera, né? a galera aqui tá de boa aí, ó tomando socão mano, é muito dano vocês tão vendo? é muito dano é bem rápido socão já regaça o spawn nos caras, ó mas tem que tancar, velho agora eu vou dar só ataque forte quando eu pegar lá em cima tem que tancar, né? e por quê? porque você tem que tá perto porque ele não é insta-kill, né? pelo menos não nessa build que eu tô talvez se você fizer a build mais voltada pro... se você fizer uma build mais voltada pro... gente, eu deixo primeiro daqui nossa ó, o soco recarregado dá stun nos caras, velho que da hora aí, ó não puxar pra mim não, rapaz ó pesado demais pesado demais fica legal mexe bem no design da sua mão, né? e vai de cada um ah, não queria mexer tanto no design da minha mão, né? eu gosto da minha unha sei lá, mas enfim mas fica da hora, né? essa é a real a gente vai pro último agora que é o que eu uso e eu uso não é à toa porque ele encaixa ele encaixou divertido com a minha build por que que eu digo divertido? eu uso o braço que lança foguete eu vou mostrar as estatísticas pra vocês aqui eu tô com azul talvez, inclusive eu já fico com esse roxo e já deixo na minha build não sei ahm mas qual que é a vibe muito positiva desse braço roxo ou talvez eu procure o lendário também, não sei como é que eu vou fazer porque os lendários valem mais a pena do que você ficar aqui, né? com gastando dinheiro mas enfim ahm o sistema de lança projéteis ele atira foguetes né? e quando você faz isso por que que ele combina bem com a minha build? porque minha build não tem muita criação então eu não consigo fazer granadas né? ele não é mortal ele não é, enfim nada disso mas ele tem uma parada que é bem legal vim e mexe quando vê um carro pra cima de você você consegue mandar essa aqui, ó visualmente é muito legal também sai daí, criança pra gente, beleza? dano em área o direct impact impact dá stun e você quebra tudo quando vê um carro pra cima de você meu irmão é isso aqui, ó duas miceladas você explode um carro quando ele tá em cima de você tá ligado? então assim tá sendo muito útil pra minha build por quê? porque vocês vão ver eu tô com essa pistola do Dex que eu vou trocar em breve pela pistola do Johnny provavelmente porque eu vou esperar fazer isso em live twitch.tv barrapa tv não percam eu uso muita lâmina minha lâmina é one hit kill nessa build ela é muito forte e eu tô usando muito essa sniper aqui que eu não vou falar de onde é pra não dar spoiler pra vocês mas então muito legal, né? dá um stunzinho mata esse cara é muito bacana ela tem munição infinita e com ela você não gasta granada então se você tem uma build que não é de construir bombas uma build sem criação que nem é o caso da minha build aqui ela tá meio desalinhada, né? se você tem uma build que não é de construir granadas talvez seja uma boa alternativa porque você tem granadas infinitas dessa maneira então são dois implantes que eu acho bem legal bastante gente tá pedindo vídeo ensinando build eu vou fazer bastante gente tá pedindo vídeo sugerindo build inclusive, né? também vou fazer conforme eu vou descobrindo eu vou fazendo o problema é que a minha campanha solo que eu comecei antes do lançamento do jogo e a minha campanha de live estão praticamente alinhadas então de agora em diante eu não vou conseguir descobrir mais muita coisa sabe? pra trazer conteúdo pra vocês infelizmente mas a live tá muito legal se você ainda não zerou o jogo pode acompanhar comigo certo? eu vou acabando esse vídeo por aqui queria agradecer todo mundo pelo feedback dos vídeos de cyberpunk tá insano mais uma vez eu tô me divertindo bastante sei que muita gente tá com problema mas eu praticamente não passei por esses problemas os que eu passei não me incomodaram então tá dando pra curtir bem o game isso aqui é um pouco dos meus das minhas ah mano e é isso tá ligado? depois eu posso falar das pernas eu posso falar das builds aqui tem muita gente que não entendeu a parte da cibernética e ela é bem simples na real é praticamente só um extra de build olha mano quanto custa aqui? 43 tá caralho e não é tão nervoso quanto o meu vai entender, né? é que engraçado o meu é melhor enfim talvez ele tenha mais dano bom não mas o meu é mais barato parece olha enfim mano a gente vai acabando esse vídeo por aqui depois eu trago mais sobre cibernética tudo que a gente descobrir eu falei ah minha build só pra mostrar aqui só pra vocês terem uma noção de como tá minha build com espada, né? já que a gente tá falando de melee então porque que pra mim não faz sentido usar lâmina louva a deus porque é isso aqui que eu faço quando eu bato nos caras 4.060 de dano 1.600 nesse aqui 1.040 nesse 4 espadadas rápidas vocês viram cada uma das espadadas dando mais de 1.000 de dano fora que a troca de espadas é muito frequente então se você quiser ver a minha build eu fiz um vídeo bem no comecinho dela a build One Hit Kill tá aí no canal também tá na playlist do Cyberpunk certo? mas essa build aqui eu tô usando bem mais do que as outras até porque eu acho a minha espada a minha espada ficou muito legal eu além de o que? tem a opção tipo de esmaiar os cara, né? e agora eu tô com essa espadinha temporariamente aqui que não é das mais legais mas só pelo easter egg ela sai do dex, tá? eu tô usando ela mas como eu falei deve virar do Silverhand em breve na próxima live então não perco bom, é isso meus queridos muito obrigado pelo apoio sempre, vocês são incríveis um beijinho nessas bondinhas tamo junto é nóis e tchau!